Olá, boa tarde, tudo bom? Hoje estou aí com mais um vídeo e quero mostrar para vocês aqui um baú que eu fiz, uma caixa, digamos que é um baú brinquedo de criança e vocês acompanhem como ele foi feito no decorrer do vídeo. E eu vou passar aqui a medida para vocês, essa medida aqui, ela mede no chão, que é do chão até de cima, ela mede 50 centímetros, mede 50 centímetros aqui também e aqui mede 40 centímetros. É uma peça, não é muito difícil fazer, vocês dão uma olhada aí para vocês terem uma noção, usei aqui umas madeirinhas de 5 centímetros por 1,5 de altura, toda essa madeirinha aqui, essa de cima aqui foi com 4, para dar essa curva. Então, essa curva aqui, mostrando para vocês, essa curva era uma curvinha curva, porque eu usei uma madeirinha dela para fazer a curva, então, 4 centímetros de curva, para dar estética aí na caixa, né? E é uma caixa que eu pus aqui, colocou uma corrente, e serve aí para o brinquedo, mas pode ser algumas coisas pequenas, assim, né, que a gente às vezes tem no dia a dia, mas já é esse aí. Se vocês gostaram, esquece que é um joinha, e valeu, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. 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 seladora de madeira, seladora comum e eu pus um pouco de corante aqui, uma gota de corante de cedro e ficou um pouco encorada, agora eu lixo com a lixa 220 e vou passar um verniz marido e um pós-coo.